É, no próximo domingo os brasileiros vão às urnas no primeiro turno das eleições. O título de eleitor é um documento utilizado poucas vezes, né, pelo menos a cada dois anos. E por isso muita gente acaba esquecendo até onde colocou. Mas agora quem for votar tem a opção de ir para o local de votação levando apenas o celular. Estamos a poucos dias das eleições e você sabe onde está o seu título de eleitor? Não, não sei. Já a Iris não tem esse problema, já que ela carrega o título na carteira. Já ando com ele, já, com todos os meus documentos, tanto o RG, CPF e o título também. Para quem vai votar, o título de eleitor é o documento oficial, mas também pode utilizar somente o RG. Com a modernidade, a Justiça Eleitoral criou ferramentas para facilitar a vida de quem sempre perde esse documento. A Clérgia perdeu as contas de quantas vezes esqueceu o título e já nem utilizava mais o documento. E para acabar de vez com esse problema, ela baixou o aplicativo do título digital e já fez a biometria. Agora com a facilidade do aplicativo, é só ir com o celular, né? Porque você, na verdade, às vezes esquece o documento físico, mas o celular está na mão, né? Está na bolsa, está no bolso. Assim como a Clérgia, em Rio Preto, 30% dos eleitores já fizeram a biometria, mesmo não sendo obrigatório para esta eleição. Quem efetivou a biometria, ela tem a ferramenta nova, que é o e-título. Então ela pode baixar no celular o e-título e já vai servir como um documento no dia da eleição para se identificar e votar. Em 24 municípios da região de Rio Preto, a identificação é obrigatória. Em Catanduva, por exemplo, 99,82% das pessoas fizeram a identificação. Dos 85.817 eleitores, 156 não fizeram a biometria e tiveram o título cancelado. A chefe do cartório ressalta que para a identificação, o eleitor poderá levar o celular. Mas na hora de efetuar a votação, os números dos candidatos precisam estar escritos em um papel. Para você adentrar a cabina de votação, você não pode adentrar com o celular. A gente tem que preservar o sigilo do voto, então não adianta. A colinha ainda tem que ser manual.